Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assenta a luta da exprensa aqui na cidade de Maçangéon, cidade visitária de povoações, exatamente aqui hoje, dia 19, segunda-feira, 3 horas e 40 minutos aqui na Ornamentação Junina, aqui na travessa aqui, nessa rua Ligão, Coronel Luiz Antônio Gassez, com a Praça Amado Bahia, que está sendo, né, a nova praça, que vai ser o ponte do forró e também dos festejos aqui na cidade de Maçangéon, com certeza a partir da sua inauguração. Mercado da Cultura, Tico Mercado da Farinha, hoje centro cultural da cidade de Mata São João da Bahia também do Brasil, galera. Aparativo aqui para a partida de São João, a partir de 16 em toda a território de Mata São João da Bahia também do Brasil, um dos maiores forró dos festejos unidos do Brasil, vai ser aqui na cidade de Maçangéon, com nova roupagem, com visão incrível aqui da Praça Amado Bahia.